Pega muitos conceitos, ela pega desses livros Aí eu achei até bom, porque É muito do que tá dentro desses livros, tá aqui Então eu vou usar só as apostilhas Que é praticamente o que tem no livro Mas tem algumas coisas que tem no livro que não tem na apostila Eu vou complementando, tá certo? Se for preciso pegar algum material do livro Eu faço o PDF e mando pra vocês, tá certo? Então, vocês vão ver direito comercial Mas na prática é direito empresarial, tá certo? Porque depois do Código Civil de 2002 Que é o novo Código Civil, a partir de 2002 A gente tem a figura da empresa, tá certo? E aí depois a gente vai ver, né? A figura da empresa, do empresário Aí a gente vai conceituar, tá certo? Depois em aulas futuras Mas o que era direito comercial passa a ser direito empresarial Houve essa mudança, né? Essa modificação na nomenclatura Quem pode começar a leitura? Por favor Posso ler? Pode, pode sim, Aline O direito comercial, que junta o direito civil Forma o que se denomina direito privado Surge como um regime jurídico Sistematizado com regras e princípios Durante a Idade Média Por obra dos mercadores das praças de comércios italianas Do ressurgimento das cidades, burgos E do renascimento mercantil Sobretudo do fortalecimento do comércio marítimo Pode continuar Com a ausência de um Estado centralizado Vivia-se sob o modo de produção feudal Em que o poder político Era altamente descentralizado Nas mãos da nobreza fundiária E como não se tinha normas jurídicas no direito comum Para regular as atividades dos comerciantes O direito comercial foi moldado pelos usos e costumes destes Os usos e costumes são leis que se fazem com o tempo Por isso chamaram direito consuetudinário Pronto, para aí As atividades do direito comercial Para aí Ó, aí ele vai... Esse primeiro capítulo Ele vai fazer uma história, né? Ele vai contar como surgiu o direito comercial em si Aí, lembra que eu falei para vocês Lá na aula de economia dos sistemas capitalistas Dos sistemas econômicos Qual foi o primeiro sistema econômico Que foi feito na humanidade? Qual foi o primeiro sistema econômico Que foi surgido Desde a idade meia Desde a fundação do homem Qual foi o primeiro, né? A gente já teve vários Mas qual foi o primeiro, assim, que surgiu Estruturado Foi o... Mercantilismo Antes do mercantilismo Era o... Feudalismo Feudalismo, né? Então, o que acontecia naquela época? Existiam as transações comerciais As pessoas compravam e vendiam as coisas Naquela época existiam... Hoje em dia As mercadorias são transportadas praticamente via aviões, né? Ferrovias Mas antigamente não existia, né? E depois de um certo tempo que foram fazer as ferrovias e tal Mas naquela época o comércio era praticamente marítimo E naquela época não existiam leis jurídicas Normas jurídicas Que determinassem como era que funcionavam Não existiam regras específicas Para delimitar a questão do comércio em si Para estabelecer conflitos Dirimir conflitos existentes entre as empresas e os particulares Então, por exemplo Se eu como consumidor Tivesse problema com alguma empresa Com algum produto Que eu... Não tinha quem eu me reportar Não existia uma lei, né? Existiam costumes naquela época, né? Costumes Usos e costumes Mas não existiam leis Tá certo? Não existiam leis Que regulamentassem as atividades Que dissessem Ó, a empresa não pode fazer isso e isso O consumidor tem direito a isso e isso Não existiam Tá certo? Então, o direito O direito comercial em si Ele vai surgir, né? A gente vai entender depois Essa é a primeira fase Do direito comercial A gente vai entender Daqui a pouco, né? A primeira lei Que é a lei Le Chapellié A gente vai já falar sobre ela Que foi a primeira lei O código napoleônico Também A lei Le Chapellié Que a gente vai ver daqui a pouco Também é conhecida como Código napoleônico Napoleônico Napoleão Bonaparte Tá certo? Que foi o grande conquistador Lá da França E vai surgir exatamente Da Revolução Francesa Mas a gente vai falar já Sobre isso Mas o direito comercial em si Ele surge justamente Da necessidade De estabelecer regras Regras justamente Para essa atividade comercial Imagina aí Hoje em dia você tem os direitos Se por exemplo Eu comprei algum produto Eu compro na internet Por exemplo Um produto Eu tenho até sete dias Se eu desistir da compra Eu posso devolver Se você vai Por exemplo Comprar algo E dá defeito Você pode trocar Tem um certo De garantia Então as empresas Elas têm Garantia Elas têm direitos Direitos e deveres Mas antes Não existiam Essas normas Que determinassem Esse direito Essas regras Então aos poucos Esse direito Foi surgindo Então vamos entender Como é que esse direito Foi surgindo Quem é que pode Outra pessoa Ou a Elenice Continua Elenice Vou te interromper Depois outra pessoa Lê Continua daqui As regras As regras Do direito Comercial Foram surgindo Assim da própria Dinâmica Da atividade Negocial Despontam Nesse cenário As corporações De ofício As quais Por meio De tribunais Consulares Resolviam Conflitos Hávidos Entre comerciantes Mediante A aplicação De normas Constituídas Pelos usos E costumes Mercantios Nesse primeiro Momento Nesse primeiro Momento Contudo Na corporação Nesse primeiro Momento Contudo As normas Comerciais Somente Eram aplicadas Aqueles Que fossem Matriculados Na corporação Então Naquela época Não existiam Tribunais Não existiam Quem julgasse Existiam As chamadas Corporações De ofício Que era Tipo Como se fosse Um tribunal Né Esse tribunal Era formado Por consuls Que era Como se fosse Uma espécie De juízes Na época A qual Esses juízes Eles serviam Para dirimir Atritos Conflitos Que existissem Entre empresas Ou entre Particulares Pessoas Privadas E aí O que que acontecia Nessas Corporações De ofício Não existia Uma lei Que dirimisse Essas questões Essas corporações De ofício Elas eram A própria lei Elas eram A própria lei Hoje em dia Por exemplo Para você Ser julgado O juiz Ele vai julgar Você com base Na lei Então O juiz Ele vai julgar Você com base Naquela lei Específica Naquela época Naquele tempo Não existia Essa lei As corporações De ofício Era a própria lei Então Se eles achassem Que A pessoa B Tinha razão Em treinamento Da pessoa A A pessoa B Ia ganhar Tá certo Então existia Muito fraude Naquela época E era a vontade Lá do consul Da corporação Lá De ofício Então ia de acordo Com o que Aquele tribunal consular Ia determinar Não existia uma lei Que determinasse Algo certo Entendeu Passando aqui Assim surge A primeira fase Do direito comercial Essa é a primeira Fase do direito comercial Que é Através das Corporações De ofício Tá certo Essa é a primeira Fase do direito comercial Que é o chamado Período subjetivista Ele também é denominado Período subjetivista Por que subjetivista? Porque a lei Praticamente O direito comercial Era subjetiva Ia dar vontade Do consul Do tribunal consular Se ele quisesse Julgar Uma pessoa errada Ele julgava Né? Existia muito Tramor Existia muita corrupção Naquela época Tá certo? Então as regras Eram formuladas Com acentuado caráter Corporativo E havia primazia Na observância Dos costumes locais Quem pode continuar? Aí Lendo Posso ler? Pode ir sim Em alta razão Do aumento Da importância Econômica Da atividade comercial Os comerciantes Contratavam cada vez Mais com Os não comerciantes Ampliou-se A Ambrangência Da jurisdição Consular Que passou A conhecer De causas Que envolviam Comerciantes E não comerciantes O comércio Também Se intensificou Progressivamente Em função Das Feiras E navegadores O Com esta Intensificação O direito comercial Também evoluiu E aos poucos A competência Dos tribunais Consulares Foi sendo Ampliada Abrangendo Negócios Realizados Entre mercadores Matriculados E não comerciantes Em decorrência Da revolução Francesa De 1789 Os costões Das corporações Foram Condenadas Foi chamada Lei Le Chapeller Surgem Nesse cenário Geopolítico Mundial Os grandes Estados Nacionais Monárquicos Estes Estados Representados Na figura Do monarco Absoluto Vão Submeter A seus Súditos Incluindo A classe De comerciante A um Direito Porto Poucos anos depois Após Em 1807 Foi promulgado O código Comercial Francês O qual Encerrando A fase Objetiva Do direito Comercial Inaugurou A sua Denominada Fase Objetiva Valeu Obrigado Então Aqui O que foi Que aconteceu O comércio Foi aumentando Progressivamente Aumentou As feiras Aumentou Os navegadores Aconteceu Algo Muito Importante Naquela Época Que Foi A chamada Revolução Francesa E aí O que foi Que aconteceu Na Revolução Francesa Vocês Estudantes De História Do segundo Ano Que estudaram Isso Ano Passado Foi Que Aconteceu Na Revolução Francesa Hein Perguntinha Em deem De vocês Pergunta De um Milhão De reais Quem sabe Dizer O que foi Que Aconteceu Na Revolução Francesa Hein Vamos lá Certo Eu sei Que houve Uma Revolução Na França Mas O que foi Que houve Dessa Revolução Hein Revoltas Revoltas Populares Por causa Do desagrado De como As pessoas De como Eram os direitos Das pessoas Aí Quem foi Que falou Que eu Que era Até Eu É o João Elias Né É porque Eu não consigo Ver quem Tá falando Foi o Quem foi Meu Deus Que falou João Elias Parabéns Exatamente Foi o que Aconteceu O governo Tava Cobrando Muitos Impostos Tava 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 Cobrando Imposto Demais Né Para 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 Pessoas E Chegou O Momento Que Os Trabalhadores Se Revoltaram Se Revoltaram Né Se Revoltaram Contra O que Estava Posto E Começou A Revolução Né Com Os Camponeses Com As Pessoas E Começaram Se Revoltar Contra O Governo Então Esse 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 Essa Revolução Francesa Ela Foi Em Parte Liderada Por Napoleão Né Napoleão Bonaparte E Outras Né Outras Pessoas Na É E Aí Essa Revolução Francesa Ela Mudou Praticamente Toda A Geopolítica Da Europa Né E Do Mundo A Partir De Então Até Porque Ela Era Baseada Em Três Lemas Em Três Lemas Quem Lembra Quem Lembra Qual Era O Lema Lá Os Três Lemas Da Revolução Francesca Sem Pesquisar No Google Quem Lembra As Três Palavras Fortes Da Revolução Francesa Quem Lembra Lá Da Aula História Eu Pego Nem Vocês Nessa Pergunta Se Você Aprender Mesmo Só Estão Fazendo De Escutadores Quais São As Três Palavras Fortes Da Revolução Francesa Vou Dizer A Primeira Para Vocês Lembra As Outras Liberdade Igualdade E Fraternidade Ai Como Vocês Sabem Vocês Estão Lembrados Mas Vocês Sabem Liberdade Igualdade E Fraternidade Tá vendo O Jéssica Arrasando Então A Revolução Francesa Ela Era pautada Nesses Nesses Três Nessas Três Palavras Liberdade Igualdade Fraternidade Mas O que Que Acontecia Era Praticamente A A Burguesia Comandava Praticamente Tudo Né A Burguesia Explorava Os Camponeses E Trabalhadores O Governo Cobrava Altíssimos Impostos E A Classe Operária Né Camponesa Que Se Ferrava Né E Aí Ela Se Revoltou Né Em 1789 E A Partir Disso A Revolução Foi Tão Grande Que Mudou Toda França Daquela É Praticamente Toda Europa E E a A Partir Disso Napoleão Napoleão Bonaparte Instituiu Em 1991 A Chamada Lei Chapellier Que É Também Chamada De Código Napoleônico Ou Código Comercial Francês Tanto Faz Tanto Faz Você Dizer Código Comercial Francês Como Código Napoleônico Como Lei Chapellier Essa Lei Ela Foi O Primeiro Código Comercial Existido Na Humanidade Essa Lei Ela Veio Justamente Tratar Como Deveria Ocorrer A Questão Das Transações Daquela Época E Ela Foi Tão Importante Que Ela Inaugurou Uma Segunda Fase Uma Segunda Fase De Direito Comercial Essa Segunda Fase Ela Foi Chamada De Fase Objetiva Por Que Fase Objetiva Lembre Que A Primeira Fase Ela Ficou Conhecida Como Fase Subjetiva Subjetiva Por que Subjetiva Porque Era Basicamente Subjetivo Dependia Da Opinião Dos Consos Das Corporações De Ofício Então Era Muito Subjetivo Ia dar Opinião De Cada Consos Que Iam Determinar As Questões Dos Conflitos Já Com a Lei Chapelier Nós Temos Algo Objetivo Ou seja As Pessoas Eram Julgadas Através Da Lei Da Lei Então Segundo A Lei Tal Você Descumpriu Isso 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 Por isso Você Vai Ser Julgado Ou Pela Lei Tal Você Vai Ter Que Cumprir Isso 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 Então Você É algo Objetivo Algo Prático Não Existe Margem Para Interpretação Tá Certo É algo Objetivo E Prático Já Quando Era Subjetivo Não E A Vontade De Cada Conce Tá Certo Então Assim Surge A Segunda Fase Né Essa É A Segunda Fase Ela Surge Através Da Lei Né Da Lei Chapelier Então A Segunda Fase Ela Surge Através Da Lei E É Denominado Perito Objetivista Iniciada Com Liberalismo Econômico Preconizada Pela Burguesia Consolidou-se Como Código Comercial Francês Que Influenciaria Depois A Criação Do Código Comercial Brasileiro A Jurisdição Comercial Foi Mantida Mas As Normas Do Direito Comercial Passaram A Ser A A A A Não Mais Aqueles Regularmente Matriculados Numa Corporação Que Antes Era Só Aquelas Pessoas Que Eram Matriculadas Aquela Deternada Corporação Mas Agora Não Com A Lei Chapelier Todos Aqueles Que Praticassem Atos De Comércios Especialmente Enumerados No Artigo 632 Do Código Napoleônico Vocês Vão Encontrar Muito Isso Código Napoleônico Código Comercial Francês Lei Chapele Tudo É a Mesma Coisa Tudo É a Lei Cadê O Número Da Lei A Lei De 14 A 17 De 1971 Que É a Chamada Lei Chapele Tudo É a Mesma Coisa Vocês Vão Encontrar Vários Nomes Mas É a Mesma Lei Tá Certo Então O Direito Comercial Regularia Portanto As Relações Jurídicas Que Envolvessem A Prática De Alguns Atos Definidos Em Lei Como Atos De Comércio Na Doutrina Estrangeira Duas Formulações Sugeriam Sobre Os Atos De Comércio Então Na Doutrina De Trailer Resumiria Os Atos De Comércio Atividades De Circulação De Bens Serviços Então O que Seriam Atos De Comércio Seriam Todas Aquelas Atividades Que Circulassem Bens Mercadorias E Serviços E A Doutrina De Alfredo Rocco Seria Aquelas Víde Comércio Característica Comum Da Intermediação De Troca Então Se Hivesse Troca Entre Pessoas Já Seria Atos De Comércio No Entanto Quem pode Ler Essa Parte Porque Eu já Estou Ficando Cansado Outra Pessoa Quem pode Continuar Gente Vocês estão Conseguindo Entender Se Vocês Tiverem Duvidas Vocês Falem Vocês Estão Aí Ainda Sim Não está Muito Chata Não Né Alos Estão Conseguindo Entender Pode Falar Pode Ler Quem pode Ler Ninguém Vamos lá Esse Falado Fim No Entanto Bora Ler Não Ou Não Outra Pessoa Para Não Cansar De Mais Participações Vamos lá Quem pode Ler Agora Vamos lá Pessoal Participação Dá para Não Viver Pedro Dá sim No entanto A teoria Dos atos Do comércio Se mostrou Insuficiente Para a disciplina Do mercado Uma vez Que não Abriam Atividades Econômicas Então O mais Importante Que é o Comércio De bens Tais Como A prestação De serviços Agricultura A pecuária E a negociação Nobiliária Pode continuar Vimos anteriormente Que a noção De direito Comercial Fundada Exclusivamente Na figura Dos atos Do comércio Mostrou-se Uma noção Totalmente Intrapassada Já que o mercado Em Ativitação Sobretudo Após A revolução Industrial Arrecatou O surgimento De diversas Outras Atividades Econômicas Relevantes E muitas Delas Não estavam Comprometidas No comércio De atos De comércio Ou de mercancia Em 1942 A Itália Edita Um código civil Adotado A chamada Teoria Da empresa Com um novo Sistema Delimitador De incendência E regime Jurídico Comercial Essa teoria Desenvolveu-se Para corrigir falhas Na teoria Dos atos De comércio Para identificar O empresário Considera-se A espécie De atividade Prática Atos De comércio Ou não E passa A considerar A estrutura Organizacional Relevância Social E a atividade Econômica Organizacional Para o fim De colocar Circulação Mercadorias E serviços Pronto Obrigado Então vamos Entender O que Que foi Que aconteceu Então Depois que A lei Le Chapelier Entrou Em vigor O que Que a lei Considerava Apenas Aquelas Transações Circulação Bem serviço Mas a questão Marítima Só que O que Que acontecia Existiam Alguns setores Algumas Atividades Econômicas Que não Eram Consideradas Não eram Regidas Pela Lei Le Chapelier Atividades Como a questão De prestação De serviços Agricultura Pecuária A negociação Imobiliária Essas atividades Essas atividades Econômicas Elas não eram Regidas Pela Lei Le Chapelier Então Em 1942 A Itália Porque Para vocês verem A lei Le Chapelier Ela foi tão importante Naquela época Que ela Praticamente Todas Ela surgiu na França Mas praticamente Toda a Europa Adotou Praticamente A mesma lei Até porque A França Durante a Revolução Francesa Dominou Boa parte Daqueles territórios Da França Depois vocês Estudam isso Que não é Alvo da nossa disciplina Essa questão histórica Mas é importante Entender o contexto Histórico Para a gente Compreender Como foi Que a lei Surgiu Então O que foi que aconteceu Na Itália Em 1942 Edita-se Um novo Código Civil E aí Esses atos Comércio Eles são Meio que Desconfigurados E aí Passe-se a adotar A chamada Teoria da empresa Que a gente vai entender Depois o que é Essa teoria da empresa Então Todos os conflitos Existentes Nas relações De comércio Ou de mercância Que é um sinônimo Para comércio Todos esses conflitos Eles vão ser Exatamente Agora Dirimidos Pela questão Do código civil Com o caso Da nova teoria Da empresa E aí A gente vai entender O que faz parte Dessa teoria Da empresa Então Hoje Modernamente Conceitua-se Empresa Aí aqui Ela traz O conceito Atual de empresa Conceitua-se Empresa Como uma atividade Econômica Organizada Para a produção De circulação De bens e serviços Exercida profissionalmente Pelo empresário Por meio De estabelecimento Empresarial Esse conceito Aqui Ele é retirado Do código civil Se eu não me engano É o artigo 94 Se eu não me engano Depois Eu não vou colocar O artigo não Aqui Que eu Não sei Se eu olhar Se é realmente Ao 94 Acho que é o 94 Do código civil Deixa eu pesquisar aqui Bem rapidinho Eu quero dizer Os artigos Os artigos Bem certos Para vocês É Deixa eu ver Se é o 94 Só um momento É não Enfim Ele está no código civil Está certo Eu não vou saber O código decorado Não Mas é Está no código civil Mas eu sabia Que eu esqueci Eu sabia O artigo Mas depois eu lembro Então Essa definição Dada pelo código civil De empresa Está certo Então Conceito-se Empresa Como uma atividade Do código civil Brasileiro Está certo Está no código civil Brasileiro É Eu vou só Ver O Acho que mais na frente O texto diz O código É exato A empresa Como atividade Econômica Ele explica Bem direitinho Daqui a pouco No texto Pega bem direitinho O que é atividade Econômica Atividade Econômica Organizada O que é produção E circulação E circulação De bem servido Explica bem direitinho E na frente Exercida profissionalmente Pelo empresário Por meio do estabelecimento Comercial O referente conceito Tem origem nas lições Do autor italiano Alberto Aschini Aschini Fundador de quatro Critérios Para conceituação Da empresa Tema Que será melhor Estudado No próximo capítulo Então O próprio Código civil Brasileiro Ele é baseado No código civil Italiano Tá certo Muito da lei Do Brasil Foi Principalmente Do código civil Ele é baseado Nesse código civil Italiano Então até hoje Essa lei Ainda É Praticamente Utilizada Tá certo Então dessa forma Surge a terceira fase Do direito comercial Né Quando foi que surgiu A terceira fase A partir do código Civil Italiano Então A partir do código Civil Italiano Surge a terceira fase Do direito comercial Que leva em conta A organização E o efeito Desenvolvimento Da atividade econômica Organizada O direito comercial Deixou de ser O direito do comerciante Que seria O período subjetivo Né É A primeira fase Né Primeira fase Ou do direito Dos atos do comércio Que é a segunda fase A partir da lei Le Chapelier E passa Ser o direito Da empresa Então Deixou de ser Primeiro o direito Do comerciante Depois deixou de ser Do ato Do comércio em si E passa Ser o direito Da empresa Que o faz Abranger uma gama Muito maior De relações jurídicas Entendido aqui As três fases Do direito comercial Vocês entenderam As três fases Hein? Fala aí Vocês estão aí Estão me ouvindo Momento Sessão espírito Não entendi Muito a terceira Não entendi A terceira fase Eu não entendi direito Pronto A terceira fase Ela surge A partir do código Do código italiano Tá certo? Do novo código civil italiano Nesse código Eu tenho a figura Do que é empresa Porque antes Não existia o conceito De empresa Tá certo? Antes o que existia Era o que? O direito do comerciante Que era aquele Que exercia Vamos dizer Que o comerciante Vendia Vamos dizer Tecido Então o comerciante Vendia tecido Não existia empresa Ele era a própria empresa Ele que vendia Não existia A figura de pessoa jurídica Até então Tá certo? Só existia a pessoa física Tal Que existia Aquela atividade Então antes O direito A primeira fase Era o direito do comerciante Que era o direito Subjetivo Lembra lá Das corporações de ofício Então cada comerciante Era julgado Com base Lá naquele tribunal Nas corporações de ofício Então cada um Era julgado De forma Subjetiva De acordo com o que As corporações de ofício Achavam Na segunda fase Todos os atos do comércio E todas as atividades Eram regidos Com base na lei Le Chapelle Que eram os atos do comércio Que eram O que eram esses atos do comércio Eram todos os atos Que envolviam a troca De bens e serviços De produtos Naquela época Mas era Era Só a troca Que era comércio Não existia a figura Da empresa em si Quando se criou O código civil italiano Se criou A questão da empresa Da entidade jurídica Até então Não existia A pessoa jurídica Vocês já devem ter Ouvido falar isso Pessoa física Pessoa jurídica Vocês já ouviram falar Pessoa física Tem CPF Vocês já criaram CPF Pessoa jurídica Tem CNPJ Vocês já ouviram Falar isso Isso daqui Estamos em mundo Do trabalho Eu acho Vocês já viram isso Então Isso vem Desde o código civil Do primeiro código civil italiano Tá certo Então A empresa Passa a ser uma pessoa A gente vai entender Depois O que é pessoa jurídica O que é pessoa física A gente vai entender Depois isso daí Mas vejam Que a empresa Passa a ser um corpo Passa a ser uma pessoa Passa a ser uma entidade Que antes não existia Essa entidade Então é como se O empresário Ele seja uma pessoa Né E a empresa Seja outra pessoa E aí A gente figura Né Os primeiros Princípios Contábeis Que a gente até Falou Hoje Né Hoje de manhã O princípio da entidade O que diz O princípio da entidade Eu escrevi errado Hein O que diz O princípio contábil Da entidade Eu disse hoje de manhã Na aula Vocês não lembram mais não Exatamente Miguel Eu fico batendo Até que vocês Decorarem Aprenderem Patrimônio Da empresa Não deve se misturar Com o patrimônio Do Do empreendedor Né Então A partir de agora Você tem Uma pessoa Jurídica Própria Então o patrimônio Dessa pessoa jurídica Não se confunde Com o patrimônio Do Do sócio É isso que forma A terceira fase Né E que muda Praticamente Tudo Né Muda Praticamente Tudo Porque antes Tudo era Voltado Na pessoa Do empreendedor Do comerciante E agora Não A gente volta Na empresa Então a empresa Que é responsabilizada É lógico que os sócios Têm responsabilidade Para a empresa Mas aqui Você desconfigura A questão Do sócio Você tem Uma entidade Jurídica Própria A empresa É uma entidade Jurídica Própria E ela que vai Né Sofrer Toda a questão Né Das penalidades Se Se houver Né Então Depois de prestados As informações Acima Podemos conceituar O direito Comercial Como Então O que é O direito Comercial De acordo Com o jurista João Inápio Borges Então O direito Comercial Ou direito Empresarial Tanto faz É o complexo De normas Jurídicas Que regulam As atividades Derivadas Das indústrias E atividades Que a lei Considera Mercantiles Assim como Direitos E obrigações Das pessoas Que profissionalizam As exercem Né Já Outro jurista Né O Fábio O Lua Coelho Né Denomina O direito Comercial Como a Designização Tradicional Do ramo Jurídico Que tem Por objeto Os meios Socialmente Estruturados De superação De conflitos De interesse Entre os Exercentes Das atividades Econômicas De produção Ou circulação De bens Ou serviços De que Necessitamos Para viver Então Aí vocês Têm Né Dois Conceitos Do que Seria O direito Empresarial Não Direito Comercial Em si Entendido Partido Disso A gente Pode ir Para a Segunda Parte Né Onde a Gente Vai ver Os atos Do comércio Quem pode Começar A Elei Pedro Me aceita Para começar Pode O direito Comercial Surge Com decorrência Do renascimento Da atividade Mercantil Por obra Dos mercadores Das praças De comércio Italianas Durante A baixa Idade Média O direito Mercantil É Em primeira Análise O sistema De normas Reguladoras Na ordem Privada Em primeira Para que me perdi Na ordem Privada Das relações Humanas Constituintes Do comércio Ou Dele Emergentes Tratado De direito Mercantil Brasileiro O direito Comercial O direito O direito Comercial Formou-se Dos usos E costumes Dos comerciantes Por isso Chamaram O direito Consecutidinário Ah Desculpa Desculpa Jéssica Aqui É praticamente O mesmo texto Tá certo É que Ela pegou Tá Tipo Repetindo Tá certo Isso é só Passar Porque aqui É repetindo Do 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 anterior Tá certo É a partir Desse daqui Porque aqui Ele vai ler Exatamente Além De Chapelliê Tá certo É meio que Ele 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 faz Uma Recapitulação Tá certo Do Do A gente pode Passar Ele faz Tipo Um resumo Do capítulo Anterior Pode começar Daqui Viu Desculpa Ao longo Do século XIX Diversos Países Seguiram Exemplo Da Codificação Francesa Prolungando Seus códigos De comércio Nos quais Adotou-se A teoria Dos atos De comércio De inspiração Francesa O Brasil Seguiu Esse mesmo rum Ao estabelecer No artigo 4 Do código Comercial De 1850 Que Ninguém é reputado Comerciante Para Refeito De gozar De proteção Que este código Liberaliza Em favor Do comércio Sem que Se tenha Matriculado Em algum Dos tribunais Do comércio Do império E faça Da mercância Profissão Habitual No regulamento 737 De 25 De novembro De 1850 Considerava-se Mercância A gente vai já ver O que é Mas só para vocês Entenderem O código Brasileiro Ele Foi Nessa época O código Comercial De 1850 Ele é baseado No código Napoleônico Tá certo Na lei Chapelier E Lembra que Esse código Napoleônico Ele só valia Para aquelas Pessoas Que se Matriculassem Nos tribunais De comércio Do império Tá certo Só valia Para quem Tivesse Matriculado Então Aquelas Aqueles Comerciantes Que não Estavam Matriculados Eles não Podiam Rever Direitos Tá certo E nem você Poderia cobrar De alguém Que não Estivesse Matriculado Tá certo E aí O que era Considerado Mercância Naquela época Então O parágrafo Primeiro O que diz O parágrafo Primeiro Do regulamento 377 1850 Pode continuar Jéssica A compra e venda Ou troca de efeitos Móveis Ou Semoventes Para os vender Por grosso Ou retalho Na mesma espécie Ou Manufaturados Ou para alugar O seu Parágrafo Segundo Pode continuar As operações As operações De câmbio Banco E corretagem As empresas De fábrica De comissões De depósito De expedição Consignação E transporte De mercadorias De espetáculos Públicos Quarto Os seguros Fretamentos E riscos E quaisquer Contratos Relativos Aos comércios Marítimos Quinto A armação E expedição De navio Então Só isso Do que Que era Que era De certa forma Regulamentado Pela lei Brasileira De comércio Naquela época Só praticamente Isso Mais nada Certo Então Compra e venda De móveis A grosso Retalho A operação De câmbio Banco Corretagem As empresas De fábrica De comissões De depósito A questão De seguros Estretamento E questão De armamento E expedição De navios Então Praticamente Era só isso Então É por isso Que mais na frente Vai se criar Outro código Baseado no código Italiano Que vai justamente Considerar a questão Da empresa Aí você vai ter O englobamento De outras atividades Econômicas Que não eram Que não foram Consideradas Por esse código Então O que aconteceu Em 1975 Esse regulamento E assim O 737 Foi revogado Mas em seu rol Enumerativo Dos atos de comércio Continuou sendo Levado em conta Tanto pela doutrina Quanto pela jurisprudência Para definição Das relações jurídicas Que mereciam Disciplina jurídica Comercial Outros dispositivos Legais Também definiam O que eram Atos de comércio No ordenamento jurídico Brasileiro Assim Por exemplo Consideravam-se Atos de comércio Ainda que não praticados Pelo comerciante As operações De leitos de câmbio Notas promissórias Nos termos Do artigo 57 Do decreto tal E operações Realizadas por sociedades Anônimas Nos termos tal A gente vai entender Depois o que são Operações de leitos de câmbio Que é nota promissórias Tudo a gente vai entender Depois Tá certo A gente vai estudando Títulos de crédito E vocês vão entender Também depois O que são Sociedades anônimas Quando a gente vai estudando Sociedades Eu sei que pode vir Na cabeça de vocês Várias coisas Vários termos Diferentes Mas todos eles Serão esclarecidos Né? No seu tempo A gente vai estudar Tudo isso Enquanto na Doutrina estrangeira Denominada A formulação Roco Na tentativa De uma Constituição De atos De comércio No Brasil Ganhou destaque A formulação De Carvalho De Medonça Que dividiu Os atos De comércio Em três Clases Quais eram As classes Do que Medonça Falou Nós tínhamos Os atos De comércio Por natureza Que eram Aqueles que Compreendiam As atividades Típicas De mercâncias Como a cumpra e venda De mercadorias Operações Campeais E a atividade Bancária Os atos De comércio Por dependência Ou conexão Que compreendiam Os atos Que facilitavam Ou auxiliavam A mercância Propriamente dita E os atos De comércio Por força Ou autoridade Da lei Como por exemplo O já citado No artigo Segundo Da lei Então pode-se concluir Que a exemplo Do que Acorreu Na Europa A doutrina Brasileira Também não Conseguiu Atribuir Um conceito Unitário Aos atos De comércio E aí Com isso Surge A questão Da teoria Da empresa No Brasil Quem pode Ler Essa parte Aqui Vamos lá Outra pessoa Por favor No mercado Sobretudo Após a Revolução Industrial A noção Do direito Comercial Fundada Exclusivamente Na figura Dos atos De comércio Restou Completamente Ultrapassada Já que Novas atividades Econômicas Não estavam Compreendidas No conceito De ato De comércio Ou de Mercância Em 1942 A Itália Edita Um novo Código Civil Trazendo A balha Um novo Mundo De antever Os intuitos Jurídicos Do direito Comercial Através Da criação Da teoria Da empresa Para identificar O empresário Considera-se A espécie De atividade Praticada Ato de comércio Ou não E passa A considerar A estrutura Organizacional Relevância Social E a atividade Econômica Organizada Para o fim De colocar Em circulação Mercadorias E serviços Essa teoria Adotada Também Pelo nosso Código Civil De 2002 Acaba Com uma Dicotomia Comerciante Não comerciante Determinada Pela teoria Dos atos De comércio Além disso O Código Civil Italiano Promoveu A unificação Formal Do direito Privado Disciplinando Disciplinando As relações Civis E comerciais No único Diploma Administrativo Devemos Observar Que a unificação Provocada No direito Privado Italiano Foi meramente Formal Pois ainda Continua Existir O direito Comercial E o civil Como disciplinas Autônomas Independentes Obrigado Obrigado Elenice Aí Você vê Que na Europa Na Itália Você tem Direitos Diferentes Já no Brasil Meio que o direito Civil Ele englobou O direito Comercial Muito do que A gente vai estudar De direito Empresarial Ele está Englobado No direito Civil É tanto que A gente vai Praticamente estudar O direito Civil Brasileiro Tá certo Que ele engloba Todo esse direito Comercial E aí como vocês viram Com a avança da economia Do mercado Aqueles atos de comércio Que foram tratados Pela lei Chapelier Ele mesmo Que foram colocados Em desuso E a partir do código Italiano Em 1942 Passou-se a adotar O que a gente chamou De teoria Da empresa Para determinar Uma atividade Única Uma entidade A gente vai já entender O que é essa empresa O que é a empresa em si A gente vai já entender Pelo conceito Mas aí É interessante Que aí Nós temos Uma dicotomia Lembra que antes As atividades Eram consideradas Pelo empresário Aqui não A gente tem A figura Da empresa Essa teoria Adotada também Pelo código Civil Acaba com a dicotomia Comerciante Não comerciante Então antes Era só assim Ou você era comerciante Ou não comerciante Agora não Você tem A empresa Que essa empresa Vai ter Um empresário Que vai Participar Dessa empresa Então para a teoria Da empresa O direito comercial Não se limita A regular apenas As relações Jurídicas E um determinado Ato definido Em lei Combate comércio Mercância A teoria da empresa Faz com que o direito comercial Não se ocupe Apenas de alguns atos Mas com a forma específica De exercer Atividade econômica A forma empresarial Assim Em princípio Qualquer Atividade econômica Desde que Se existida Empresariamente Será submetida A disciplina Da direita comercial Comercial Aqui Essa questão Dos perfis A gente vai ver Amanhã Tá certo Porque eu já estou Com um pouquinho De dor de cabeça E vocês Já devem estar Cansados Também Com Com